Olá pessoal beleza pessoal hoje que eu vou fazer um vídeo aqui ensinando a vocês fazer um comedor para suas codornas muito simples e fácil de fazer pessoal e serve para codorna pintinho galinha qualquer um pessoal serve dá na mesma e é muito fácil de fazer pessoal e serve muito bem e é fácil de fazer e barato não vai ser muito caro você vai precisar de um cano grande você fazer os buracos para a cabeça e de dois joelhos pessoal também dois joelhos assim e também pessoal se vocês quiserem não é obrigado a colocar isso aqui olha esse outro pedaço que em cima do joelho e depois você colocar aí você vai em caixa aqui olha aí quando essa ração acabar que as codornam comer a raça vai ficar aqui aí é só você pegar pessoal e virar ele assim olha que essa ração que vai aqui em cima ela vai descer para cá aí economiza um pouco de tempo ali se ele volta ela pega a ração aí só vem com ração armazenada aqui olha bem na hora aí sabe só que me só tinha uma serrinha ou se não a faca mesmo que sentar dá para você cortar então que faz vocês acharam melhor e é só isso já precisa esse cara que eu vou usar aqui ó ele não é muito grosso não olha só tá vendo aí pessoal que eu vou fazer vocês vou comprar aproveite comprou um pouco mais grosso que esse que aí vai caber mais ração eu só vou usar esse aqui porque já tem tudo aqui em casa já tem o joelho os dois joelhos que precisa e o cano aí fica mais fácil mas mais para frente eu vou ter comprando um outro mais grosso mais grosso e um pouco maior eu vou fazer mais ou menos uns 60 centímetros porque eu vivi no meu bem grande aí vocês faz de acordo que a mãe do seu viveiro e o canto com a dona que vocês tem beijão com a dona aí vocês ficam procando maior aí se tiver pouca só 40 centímetros dá para elas quase que nem se quer 40 centímetros só tá vendo agora se tiver lá mais ou menos 30 com a dona aí você comprei um metro de cana e a gente raça vai durar bastante dias então bora lá mostra vocês como é que faz vou começar a marca os buracos e agora só para cortar vai ser mais ou menos dois dedos cada buraco assim ela dois dedos que precisa ser maior que isso não pessoal que aí a cabeça 10 em 15 com dois dedos né essa pequenininha tem dois dedos é mais que suficiente aí a cada dois dedos eu vou soltar dois dedos de espaço no outro e faço mais dois dedos vai ficar assim tipo dois deles espaço dois dedos aí eu vou furar o buraco aí mais dois deles espaço e dois fazer o buraco aí eu vou fazer aqui já volto beleza já a ser real como vocês podem ver cada espaço desse aqui olha tá vendo cada espaço desse aqui vai ser o buraco ela vai ver a cabeça para comer a ração olha só deu um dois três quatro cinco seis desculpa aí agora pessoal eu vou ali no fogo vou esquentar a ponta dessa faca e vou passar ele aqui sim olha para arrancar essa lasca aí esse fim aqui vai ser a separação de cada uma ele pode fazer de dois dedos de espaço para ficar mais largo aí agora você vai lá no fogo só esquenta a ponta da faca e corta ela aqui assim ó tá vendo nos dois lados para arrancar essa lasca aí vai ficar aberto aqui pois é só você colocar a ação acaba aí como vocês podem ver olha tá pronto já olha aí já vi os buracos olha só tá vendo eu dois quatro seis buracos olha aí pessoal o bom do cano mais grosso é que ele vai caber mais ração aí vai ficar mais quantidade de dias e o bom desse outro cano que eu coloquei aqui do lado ali em cima do joelho é que era cinco encher de ração aí quando as cordona comer ração daqui na hora que ele acabar é só você pegar ele sim e vira olha aí essa ação que aqui em cima vai entornar para cá de novo aí aí ver que se você ficar buscando ração todo dia olha aí ficou bem da hora bem fácil de fazer pessoal bem rápido só sei comprar os cano esse aqui não ficou muito bonito não porque é o que eu achei ele em casa agora para fazer o vídeo mas depois eu vou tá comprando mais grosso e eu vou tá colocando lá agora para fazer o teste aí vou filmar para vocês beleza as cordona comendo nele e olha aí que da hora olha pessoal o bem ficou bem bom olha aí eu adoro estão comendo aí de boa olha só sinal que funcionou olha e foi bem simples de fazer bem fácil pessoal e sabe mais barato que vocês comprar o comedor pronto olha aí é assim que eu comendo de boa a vantagem dele mais grosso pessoal é que ele cabe mais ração aí dura mais ração aí depois eu vou tá comprando mais grosso para fazer o outro melhor né e o bom desse negócio em cima pessoal que eu falei com vocês vocês aloca ele de ração aí depois é só vocês virar ele ensinar com essa ração aqui de cima acabar olha que desculpa aí eu pus o dedo as cordona saiu olha eu fiz esse bebedor d'água aqui olha mas é só provisório depois eu vou tá colocando um outro só peço não passar fome tem um ovo aqui olha essa começou essa boca tá botando já olha só tá vendo é isso aí ó eu vou rodar para cá a casa comer de novo eu pus o dedo ali na frente as coisas saiu então é sim pessoal um vídeo rapidinho para vocês mostrando aí vocês gostaram deixe seu like embaixo se inscreve canal beleza vocês ajudam bastante e olha como vocês podem ver é isso aí ó bem simples fácil de fazer que é funcionando ali as cordona comendo de boa só não esquece de deixar o like não que vocês ajudam bastante mesmo